Ramon Neves, ô doutor, e o Botox, faz mal? Vai dar problema igual silicone? Leia, leia. Lemos, Ramon. O Botox também tá na moda da turma. Eu também tô querendo fazer um Botox aqui. Esse Botox, ele pode ser um problema ou é uma coisa que é mais estudado? É, já vem sendo, assim. O problema foi do jeito que ele foi difundido ali, que qualquer pessoa que faz um curso de dois, três meses começou a aplicar Botox. É uma toxina botulina que cai na corrente sanguínea, injetada da maneira correta, causa uma paralisia, causa uma interrupção de fluxo. Então, já teve aquele cara lá que... Mas não foi com Botox, não. Foi com preenchimento, né? Ácido hialurônico, acho. Que aí ele perdeu a ponta do nariz lá e tudo mais. Cara, assim, você quer a minha visão, assim, bem tosca e leiga? Tudo que você tenta mexer no original de fábrica vai dar problema. A tendência é dar problema. É lógico que a pessoa tá com a pálpebra bem caída, porque tá com 60 anos, você dá um cortezinho na pálpebra ali. Essas coisas, assim, é gente, lógico, né? Mas tudo que você tenta ficar, não tem como você pintar a sua carteira de identidade. A idade chega pra todo mundo, a morte chega pra todo mundo. Eu acho que as pessoas ainda, elas são um pouco acostumadas com o fato do tempo passar, sabe? Tem gente que, literalmente, não aceita ficar velho, cara. Eu tenho pena de uma pessoa dessa. A pessoa que vê uma expressão, assim, das marcas do tempo, vê aquilo de um ponto de vista extremamente negativo. Caramba, mano. É como uma mulher chegar pra mim no consultório, que já chegou. Olha, Leandro, eu não quero menstruar mais. Eu quero vir aqui no AC, na parte de endócrino aí, que eu queria que você tirasse a minha menstruação, que eu não gosto de menstruar, não. Falei, então, presta atenção. Você tem duas opções. Esperar a menopausa chegar ou nascer homem. Você nasceu pra menstruar. Eu vou ir contra Deus? Não posso ir contra ele. É homem natural, né? Não, você nasceu pra menstruar. Então, peraí, eu não gosto de fazer xixi, não. Então, coloca lá uma sonda vesical, então, porque a pessoa vai fazer xixi na bolsinha. É pior, né? Então, eu sou contra essas coisas que vão... Somos humanos, temos as nossas vaidades, mas tudo tem limite, né? Boa.